Naquela manhã A noite foi um sonho e de manhã eu vi o sol Mas seu sorriso era perfeito, que o sol se apagou Viva pra mim, viva pra nós dois, assim eu canto com saudade de você A M.A.D.A. Naquela manhã nós nos beijamos, foi um dia especial Eu vi meu coração bater tão forte, vi sorrir de emoção E o amor que brota, é o amor que contrai A felicidade toca no peito, com suor de emoção A noite foi um sonho e de manhã eu vi o sol Mas seu sorriso era perfeito, que o sol se apagou Viva pra mim, viva pra nós dois, assim eu canto com saudade de você A M.A.D.A. A noite foi um sonho e de manhã eu vi o sol Mas seu sorriso era perfeito, que o sol se apagou Viva pra mim, viva pra nós dois, assim eu canto com saudade de você A M.A.D.A.